Pessoas a partir de 35 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Itapsuma, na região metropolitana norte. São 12 locais de vacinação que funcionam das 8 da manhã às 4 da tarde. Não precisa fazer agendamento. Confira aqui. Nos postos de saúde de Itapsuma, havia pouca movimentação hoje pela manhã, apesar de ter uma nova faixa etária para tomar a vacina contra a Covid-19. Quem tem 35 anos ou mais já pode ser imunizado. Não precisa de agendamento por aqui. Eu acreditava que eu ainda ia esperar meses. E semana passada teve aí essa questão de já estarmos aqui em Itapsuma vacinando a faixa etária dos 35 anos, sem comorbidades. São 12 locais de vacinação para Covid-19 que funcionam das 8 da manhã às 4 da tarde. Hoje encerrou ao meio-dia porque é feriado de São Pedro, na cidade. Até agora, mais de 11 mil pessoas já foram vacinadas no município. Mas a secretária adjunta de saúde lembrou que apenas quem trabalha na indústria pode tomar a vacina, mesmo sendo de outra cidade. Para o restante, tem que comprovar que mora aqui. Os jovens agora estarem adoecendo mais e até vim a óbito, não é até no município mesmo. Então a gente fez desde o início esse planejamento para que hoje a gente esteja vacinando, como estamos, 35 mais na faixa etária. As doses que nós temos para 35 mais, temos a mesma quantidade guardada para a segunda dose. E aí E aí E aí